Já faz um tempo que o pessoal no Twitter tem me pedido para falar um pouco mais sobre mim, o que eu gosto e coisas assim. Eu não acho interessante, não tem muita coisa para falar sobre mim diretamente, mas eu achei interessante a ideia de falar um pouquinho fora das coisas que a gente fala aqui normalmente no canal, mas falar um pouquinho sobre alguns livros, alguns filmes, algumas séries, algumas bandas que eu gosto bastante. Assim, vocês podem ficar sabendo um pouco mais o que eu gosto. Então, eu escolhi aqui, como eu falei, dois livros, dois filmes, duas séries e duas bandas para falar um pouco delas e eu escolhi de uma maneira que uma delas é uma que eu gosto muito e o outro é uma recomendação de algo que é bom e interessante, mas talvez não é meu preferido. Vou começar então falando sobre livros. Um dos meus livros favoritos é de ficção científica, eu sou um leitor ávido de ficção científica, que eu estou sempre lendo ela, e é um livro de um cara que se chama Robert Charles Wilson, que é um autor de ficção científica e ele desenvolve essa série que se chama da série Spin. O primeiro livro da série é um livro fenomenal, é um livro de ficção científica, mas que apesar de tocar em temas de ficção científica hard, então, que envolva física, astronomia, ele tem uma pegada humana muito interessante e eu acho que ele é muito bem escrito e acaba sendo um livro gostoso de se ler e que flui muito rapidamente. Se você quer ler uma ficção científica nova que você não leu ou quer se aprofundar no tema, The Spin é um livro muito interessante. Um outro livro que eu li recentemente, eu li faz um ano, se chama The Three-Body Problem. É de um autor chinês que se chama Liu Xixin, sei lá se é assim que pronuncia corretamente. Esse livro faz parte de uma série que são três livros, acho que todos já foram traduzidos para o português, mas o que eu acho mais interessante é ser um livro escrito por um autor chinês, porque ele aborda determinados temas que são comuns na ficção científica, digamos assim, ocidental, mas com um olhar diferente, com uma maneira diferente. É um pouco como ler ficção científica russa também. Os temas são os mesmos, mas a pegada é um pouco diferente. E o interessante disso é que no início do livro ele fala muitos fatos, ele usa fatos históricos da China para montar a história. Então é muito interessante você acabar lendo numa história de ficção científica, um chinês falando sobre fatos chineses, que não é uma coisa muito comum que a gente acaba vendo por aqui, sobre a revolução cultural e essas coisas. Então também vale muito a pena vocês lerem esse livro. Muitas pessoas consideram um dos melhores livros de ficção científica dos últimos anos. Ele ganhou o Hugo, ganhou a Nébula, a série inteira ganhou, na verdade. Eu li só o primeiro, como eu falei, mas o que eu li eu gostei muito. Vamos falar de filme. Meu filme preferido tem uma, e eu assisto ele de tempos em tempos, é Forrest Gump. É aquele filme com o Tom Hanks, e que basicamente ele é um cara que passa por toda a fatos da história americana, então ele começa, ele passa na segregação, ele passa na guerra do Vietnã, passa por diversos fatos históricos importantes e acaba chegando nos tempos modernos ali. Coisa interessante é que no filme mostra que o Forrest tem uma deficiência de aprendizado, mas independente disso, ele é um cara que foi lá e fez um monte de coisas. Eu acho, eu adoro isso, é um filme que me reenergiza sempre que eu preciso um pouco mais de energia, eu gosto de ver ele porque me dá o gás correto, a direção correta. E um outro filme que eu quero recomendar pra vocês, que é um média-metragem, não é um longa-metragem, mas é fantástico. Talvez seja a melhor obra de viagem no tempo já feita. É um filme que se chama Primer. É um filme de baixo orçamento, basicamente são dois atores, e é fenomenal. Assim, vejam esse filme. Eu não quero falar nada sobre ele, mas a única coisa que eu vou dizer é que ele tem tantas viagens no tempo que esse é o diagrama das linhas temporais. Vale a pena ver. Vamos falar de séries agora. Eu acho que eu já falei diversas vezes no Twitter, todo mundo sabe disso, e essa é fácil. Minha série favorita de todos os tempos se chama Sopranos, que é a melhor série já feita na história da humanidade. A série é uma série de máfia, que conta a história basicamente desse mafioso da segunda divisão, que é o Tony Soprano, e a série passa por fatos da vida dele, vai mostrando como é a relação dele com as famílias de Nova York, e é genial, é genial. O legal de Sopranos é que ela foi a primeira série que apostou nesse caráter mais complexo em séries. As séries antes não tinham essa ambição de serem tão difíceis ou serem tão bem trabalhadas. E o David Chase foi o cara que abriu as portas e que depois permitiu séries como Breaking Bad, mesmo Game of Thrones, The Wire, tudo isso veio do trabalho que o David Chase fez lá em Sopranos em conseguir mostrar uma série com personagens dúbios, que não é sempre com finais felizes e que as coisas podem ser muito mais cinzas do que são. Então, vejam. Uma série que eu acho que vale muito a pena vocês verem também, muita gente hoje em dia viu Sans Afanark, que é uma série daquele clube de motoqueiros fora da lei, mas essa série não é a primeira série nesse universo. O Kurt Sutter, que é o criador de Sans Afanark, ele escreveu uma outra série que se chama The Shield, que foi criada por um cara chamado Sean Ryan, e essa série, ela se passa em Los Angeles e mostra um grupo de policiais corruptos que até é inspirado num escândalo real, que é o escândalo de Rampart. O escândalo de Rampart acabou gerando duas horas de ficção, The Shield e aquele filme, desde treinamento com o Desil Washington, ambos foram inspirados nesse escândalo real de Rampart. E a coisa é que ele se passa nessa Los Angeles, que tem algumas gangues ficcionais, os One Niners, e é uma série muito real, assim, câmera na mão, e as coisas que ocorrem, elas têm aquela coisa bem mais, como se fosse um documentário. E o legal, como eu falei, as duas se passam no mesmo universo, então você vê que tem coisas que ocorreram em uma, as gangues estão em uma, aparecem na outra e tal. E até o final de Sans Afanark, é uma homenagem, uma ligação muito grande com The Shield. Eu não vou falar o que é o final, mas pra quem viu, pode comentar aqui embaixo, que a gente fala um pouquinho sobre qual que é a ligação dessas duas séries. Vamos terminar falando de música. Minha banda favorita, eu acho que eu já falei diversas vezes no Yeter também, é Dave Matthews Band, já fui diversos shows deles, tenho uma porrada de CDs, ouço eles constantemente, é de longe a minha banda favorita por mais anos. Foi a minha mais envolvida na década de 2000, foi a mais envolvida na década de 2010, e é uma banda que tem uma mistura de jazz com rock, com um pouco de pegadas em blues e outras coisas assim. Os músicos são virtuosos, e eu acho que eles conseguem misturar esse lado da virtuosidade musical com uma sonoridade muito interessante, e sempre se buscando a fazer coisas novas. O legal de ver shows deles, é que você vê que as músicas nunca são as mesmas, eles estão sempre fazendo novas improvisações, novas versões de um show pro outro. Então é muito legal você ver as versões diferentes de cada show, e até por isso que é uma banda que tem uma quantidade absurda de CDs lançados de shows, porque eles variam muito. E eles sempre foram muito a favor de deixar as pessoas gravarem, então isso criou essa noção, essa cultura dos fãs distribuírem em shows diferentes, e comentar qual foi a performance em um show ali, e como é que essa música mudou e tal. De novo, como eu falei, minha banda favorita. Mas uma banda que tem um pouco a mesma pegada, e eu acho que menos gente conhece, é uma banda que se chama Blues Travelers. Ela é muito famosa por uma música que tocou no filme, ficaram mais famosos uma participação de uma música de um filme dos Irmãos Farelli, que é Os Reis do Boliche, o Kingpin em inglês. Mas também é uma banda que tem essa coisa de misturar Blues e o Rock, e trazer várias variações entre os shows, eles tocam as músicas de maneiras diferentes em cada show, com muita improvisação, e essa pegada Blues bem forte, que eu gosto bastante. Então isso aqui é um pouquinho mais sobre mim. Vocês agora já sabem um pouquinho mais das coisas que eu gosto, espero que isso mate a curiosidade de alguns, e ficamos por aqui. Falou!